Eu vou entrar num assunto polêmico, acho que a gente tá muito morno aqui nesse bate-papo. Pode arrochar, tudo é isso. Eu nunca vi o MV falando sobre broker, sobre investimento em broker. O MV nunca abriu um broker, nunca falou sobre isso, não sei se pensa em fazer. E no último ano, cara, nesse ano de 2022, surgiram algumas polêmicas em relação a broker. Caras que sumiram, levaram o dinheiro da galera e aconteceu muito isso. Então, o que você acha sobre broker, MV? Então, depois na nossa conversa informal, vou informar mais um pouco aqui do Eric, como é que tá o broker dele. E Eric, eu invisto meu dinheiro em Eric tranquilamente, entendeu? Conhecer ele e a forma que ele tá trabalhando, que é, você tem a conta na casa de apostas, você entrega a conta a ele, porém, quem recebe o dinheiro é você. Então, é ótimo assim, porque aí você tem controle do saque, né? Que é o grande problema, porque muita gente se ilude e aí pega e entrega o dinheiro, entrega a conta ao cara. Não, não dá uma conta, né? Entrega o dinheiro ao cara, entrega o dinheiro ao cara e o cara que faz o saque. Então, quem se lascou nessa onda aí foi por conta disso, né? Porque se a conta é sua, não tem como você... A conta tá ali, o valor tá ali, quem sabe que é você. Então, você não tem como ser roubado, né? Mas, infelizmente, o que nesse ano mais teve foi isso. E tem influenciador que já fez isso no passado, hoje esconde essa... Em off, eu digo depois o nome também, né? É porque eu recebo muita mensagem da galera. A galera fala mesmo aí, enfim, mas eu tenho que falar. Então, voltando, que o Eric não ouviu, não sei se você tava ouvindo. Tô ouvindo tudo. Mas, sendo de Eric, aí sim, por quê? Porque, como ele me explicou, comecei, como ele perguntei. Sim. Eric, assim, aí ele me explicou, né? Parece assim, assim, assim e tal. E eu penso em fazer dessa forma. Por isso que é que eu digo, né? Esse compartilhamento, essa conversa é excelente, cara. Com certeza. Que você também evolui, né? Com relação a isso. Então, pra Eric, eu entregaria. Pega lá a minha esposa, monta aqui, me fez uma conta aqui, bota um valor, entrega a ele. Quem vai sacar é ela. Ele vai receber o lucro do que ele conseguir lucrar dentro, sabe? Show. Mas, a segunda... Então, eu sou a favor. A segunda pergunta, por que é que eu não crio um serviço de book, né? Aham. Por quê? Porque eu tenho um canal de YouTube, tem as redes. É diferente, cara. A minha dedicação maior são para as redes. Entendeu? Pra produzir conteúdo, passar pop-it diário. Então, o cara pensa... Engraçado isso, né? Sete horas da manhã hoje, acordei e acompanhei o jogo da Turquia. Aí, mandei over o e-mail. Jogo muito bom, tal. Um time só massacrando. Foi lá, fez o primeiro gol, fez o segundo. Três minutos, ele fez dois gols, setenta e tal. Terminou. Aí, deu o jogo da nove. Acho que foi da nove. Foi, tá? Aí, eu fui cortar o cabelo. Aí, cortando o cabelo e assistindo o jogo. Né? Tô lá. Aí, ia mandar o limite. Aí, com um meia cinco, gol. Não mandei. Aí, vai onze horas. Então, você vai vivendo, né? E aí, de repente, o cara manda. E por que você acompanhou o jogo das onze? O cara pensa que você, tipo... Fica vidrado, sempre sentado. Fica vinte e quatro horas assistindo todos os jogos. Cara, é jogo sete horas da manhã até... Até... Até o último. Você ainda manda outro dia. Até o instante, quando eu comecei com o Sérgio, eu tava vendo o jogo. Tudo bem, você fica, cara. Mas, às vezes, você não tá... É cem por cento no jogo pra você acompanhar. Então, como você tem canal do YouTube... Quantas vezes? Você já passou por isso, muitas vezes, também. E eu passo até hoje. Eita, tem um jogo massa aqui. Pô, eu vou gravar rapidinho aqui. Aí, é o tempo de eu gravar. Eu volto pra ver como é que o jogo tá ainda, pra ver se eu faço a aposta. Aí, nisso, você grava. Errou. Grava de novo. Quando vê, pagou. Eita, cara. Perdi de fazer aquela entrada ali. Porque não dá, cara. Ou você se dedica totalmente pra você pegar as contas da galera e realmente fazer dinheiro. Ou então, você se dedica, cara, no conteúdo. Então, eu não penso. Porém, no dia que eu disser, assim, vou parar de produzir conteúdo, aí dá pra fazer isso. Chão de bola. Estão perguntando aqui se o MV é correspondente da Showcase. É, porque o que tem de fofoca... Você tem algum vínculo empregatício com a Showcase? Porque a galera, pô, manda... É sério. A galera manda frente. Olha, tem um cara que manda frente neste instante aqui. Porque um amigo nosso... Esse eu considero que é um apostador... É, bem famoso, nosso e gente boa. E ele disse... Ele falou sobre questão de duplas e triplas. Que não dá pra ganhar dinheiro de jeito nenhum com relação a isso. Aí o cara, todo dia, ele manda pra mim as apostas dele. Ele diz, mande pra ele lá. Eu tô ganhando aqui. Quer dizer, eu não ouvi o cara falando isso, né? E eu falo, não, pô, o cara... Ele ganha dinheiro com apostas. Ele só tá dizendo que ele... Mas ele disse que não tem como ganhar dinheiro. Eu mostro pra ele. Tá, então, assim, é muita coisa. Parece que a galera gosta de vir desabafar comigo, né? Aí o bicho pega. Tá tudo certo aí com fone. Tá tudo certo com áudio. Parece que... O Thiago disse que tava desligado e depois... Voltou. Voltou. Se voltou, voltou. Se voltou, voltou. Não é melhor, às vezes, quando eu escolho, eu vou desligar até. Voltou, voltou. E agora, como é que tá? Tá funcionando aí quando ele encosta muito. Como é que tá aí? Aí o cabelo nas pernas dele, aí estica, entendeu? Certo. É, o Thiago falou que tá dando mau contato. E a Amanda, não sou... É correspondente. Foi o que eu cheguei. É, deixa eu... Vamos, vamos, vamos voltar aqui. Aí a Amanda, por exemplo, eu conheci lá no... Como? Amanda eu conheci lá no... Rapaz, o MV pegou a cerveja que tava aqui, não foi? Sei lá. Eu esqueci de dizer que era saideira. Eita, é. Acabou. Então tá bom, pô. Poxa, era pra botar um pouco e disponibilizar pro Eric. Não, não, aqui ainda tem. Mas voltou, voltou, voltou. Ó, enquanto o Eric tava lá no banheiro, eu fiz a segunda pergunta pro MV. MV, nunca vi você falando sobre broker. O que é que você acha sobre... É... E esse ano tivemos várias polêmicas em relação a broker. É... Não vou citar nomes, porque os caras são errados, dão golpe na galera e se a gente citar nomes, a gente acaba sendo prejudicado. Então, assim, eu sei que o Eric tá lançando um broker agora e eu queria saber como é que você vai se posicionar diante de tanta polêmica que surgiram. Dei azar. Agora, né? Eu confio muito no seu trabalho, mas eu queria saber, assim, como é que você vai agir diante das polêmicas que surgiram? Porque, assim, desde aquela conversa que tivemos lá no Betmaster, eu passei a investir em broker. Eu comecei a entender que o broker era mais vantajoso do que grupo VIP, por exemplo. Mas eu ainda não mudei, eu não me adaptei. E você foi um cara que agiu diante disso. Então, como é que vai funcionar tudo isso, cara? Assim, a primeira forma... A primeira coisa... Eu dei azar, mas quem foi o golpeado deu mais azar que eu, né? Porque o termo broker, ele serve para várias coisas, né? Várias coisas. No fundo, no fundo... No fundo, no fundo, não. Por exemplo, esse tipo de negócio, de serviço, lá fora, não se chama broker. Traduzindo para o português, se chama parceria de apostas. O que é que acontece? Os grandes apostadores são limitados nas casas, nos cassinos e etc. E eles fazem parcerias. Bom, ele pega a conta de uma pessoa e administra essa conta, porque essa conta não é limitada. Inclusive, só contar um caso curioso aqui para vocês, que é interessante. A política de limitação não é exclusiva nossa, é mundial. E tem um apostador profissional nos Estados Unidos, que a estratégia dele foi se aproximar de famosos. Lá é diferente da gente aqui, porque lá as apostas online chegaram recentemente. Lá as apostas eram físicas, iguais as nossas aqui. Principalmente em cassinos e tudo mais. E ele fazia amizade com... Estou mudando um pouco de assunto, mas essa é uma história boa. Eu queria contar. Ele fazia amizade com famosos, principalmente jogando pôquer, e fazia a proposta de fazer parcerias. Ó, você cria uma conta no cassino tal, na casa de aposta tal, eu vou administrar essa conta através de um terceiro, e a gente vai ganhar dinheiro nessa conta. Por quê? Porque a casa vai ter constrangimento em te limitar, porque você é famoso. E aí, daqui que a casa dissesse, pô, esse famoso está tendo o K1 Raymond. Desculpa aí, K1 Raymond, se você estiver assistindo a gente. O K1 Raymond começou a ganhar. Os caras, picha, eu não vou limitar o K1 Raymond, pô. Não vou limitar o K1 Raymond. Mas só que chega um momento que não dá mais. Tem que limitar o K1 Raymond. Daqui que ele decida que limitou o K1 Raymond, ele já... Já tem dinheiro. Passaram o rodo. Já fez dinheiro. Então, eles fizeram... Esse cara, que eu não lembro o nome dele agora, desculpe, ele fez esse tipo de parceria com famosos. E a porta de entrada deles era o pôquer. E isso é muito comum lá nos Estados Unidos. E aqui passou a ser comum também, que é basicamente você... Existe uma política de limitação e você administra contas não limitadas de outras pessoas. E isso... Por que isso dá muito dinheiro? Porque, geralmente, quem administra essas contas são pessoas que sabem como fazer muito dinheiro naquele mercado, naquele tipo de casa e tudo mais. Recentemente, nesse golpe que teve, que para mim foi golpe, qual era a grande questão desse golpe? A MV explicou perfeitamente. Esse golpe, você não dava conta para a empresa. Você dava o dinheiro. Então, você não administra... O broker não administrava a conta do cliente. Você dava o dinheiro e ficava cegas. Ou você ficava muito passível de ser enganado. Porque você não sabia bem onde estava seu dinheiro. Você não tinha acesso com login e senha para saber como é que estava seu saldo real. Então, você estava passível de ser enganado. Então, é um formato diferente de broker. O do golpe, desse... Recentemente. E aí, eu tive azar porque foi bem na época que eu estava tudo planejado. Eu tinha que lançar o meu. Porque eu vou... Uma semana e meia depois, eu tive que usar o mesmo termo. Mas só que broker serve para muitas coisas. Inclusive, ajudou a culminar nesse golpe daí. Porque o cara, em certa medida, não tinha como comprovar se tinha feito aposta ou não. E disse que perdeu tudo. Foram milhões. Milhões de reais. Até Francisco comenta aí que alguns apostadores sérios estavam lá. Enfim, mas... Muitos. Eu tenho muitos amigos. Inclusive, aproveitar o espaço, Sérgio, que você tem, a audiência que você tem, para dizer que todos os tipistas... Tem muitos tipistas nossos que trabalhavam para essa empresa. Que eram nossos amigos. Que eram meus alunos, por exemplo. E foram tão vítimas como os outros. Então, o que aconteceu naquele boom? Todo mundo queria achar um alvo. E começou a metralhar no tipista. Só que o tipista era funcionário da empresa. Os caras também não tinham acesso à conta. Então, o MV era o tipista dessa empresa. O que o MV fazia? Mandava uma mensagem no WhatsApp para apostar nesse jogo. Eles não tinham acesso à conta, a nada. Agora, será que eles apostavam mesmo? Então, aí é outra coisa. Que aí vai entrar nas hipóteses. Que aí talvez não valha a pena a gente entrar aqui. Mas, enfim. De forma geral, é isso. Era um formato diferente do serviço. Que a maioria dos tipistas, dos brokers que a gente tem aqui no Brasil, funcionam. Que é você administra contas e faz uma parceria com o dono da conta. E aí você divide o lucro lá no final, quando a conta é limitada. Então, é um tipo muito diferente. Porque, aí eu vou repetir o que o MV falou. Onde é que está a segurança? O MV me passa uma conta dele para eu administrar. E aí a gente lucra R$ 25 mil, R$ 30 mil nessa conta. Certo? O lucro foi de R$ 30 mil. Como é que vai funcionar o pagamento? Somente o MV pode fazer o saque desse dinheiro. Porque tem que ser no... A conta bancária tem que ser no CPF do dono da conta da casa de apostas. Então, o MV retira o dinheiro da casa de apostas. Da conta dele que foi limitada. E depois ele faz um PIX. Ou uma transferência pagando a comissão. Então, veja. O broker não tem acesso diretamente ao dinheiro. Tem acesso ao saldo. Sim. Então, aí é onde está um mecanismo de segurança para o dono da conta. É claro que isso não elimina o risco do nosso trabalho. Porque é um investimento... É que a pessoa pode perder o dinheiro. Pode perder o dinheiro. Mas perder o dinheiro, né? A partir do risco do investimento que você tem de probabilidade de perder e de ganhar. Mas não de um golpe em si de você fazer... Enfim. Mas aí... É isso. Ficou manchado a nossa cena. Acho que vai ficar por um bom tempo. Esse termo ficou muito mal visto. Não tem jeito. Não tem que fazer. Tem que ficar mesmo. Mas o cliente, de certa forma, ele tem que ter um discernimento de ter a capacidade de diferenciar o que é um e o que é outro. E entender que isso é muito comum. Isso é muito comum não só no Brasil, mas internacionalmente é muito comum. Inclusive, grandes apostadores fazem isso. Que a gente é referência. Porque é uma forma de você lidar com a política de limitação. Sim. Você tem um talento. Você tem uma metodologia que extrai muito dinheiro. O seu nome não é permitido ali, naquele espaço. Mas você pode fazer parceria com outras pessoas para poder colocar o seu talento. Para rodar o seu talento. Em ação, né? Em ação. E o broker, em certa medida, é isso, né? Porque o cara que tem o grupo VIP e faz esse tipo de aposta, ele vai acabar sendo limitado. As pessoas vão ser limitadas e vão sofrer problemas, né? E quando tem o broker e você investe o dinheiro lá, você acaba assumindo esses problemas e trabalhando duro para entregar o lucro, né? A entrega do lucro é o objetivo. E dividindo isso em percentualmente já definido, né? Dessa forma que funciona o broker. E o grande problema do grupo VIP, inclusive eu tenho passado por isso agora, que é o seguinte. Você não tem o menor controle do que fazem com a dica que você manda. Com as suas contas, né? Se aposta metade da banca, se não aposta. Por exemplo, vou dar um exemplo mais nítido. Vamos imaginar, eu sou cliente do Sérgio, do grupo VIP do Sérgio, certo? Mas eu tenho um broker. Eu tenho um brokerzinho com... Minha unidade é de 5 mil reais. O MV é cliente do Sérgio como eu. O MV aposta só para ele. O Sérgio mandou lá a Pachuca para vencer o Campeonato Mexicano. Eu tenho uma estrutura. Provavelmente eu estou online, né? Eu tenho um funcionário e tudo. Pego lá o menos 05 do Pachuca que o Sérgio mandou, só com 5 mil reais. Quando o MV... E eu, tipo, eu só com 5 mil reais de uma carrada de gente que não é cliente do Sérgio. É só uma pessoa que é cliente. Quando o MV, que é um apostador sozinho, que vai pegar esse Pachuca menos 05, a Audi já caiu 6 tiques. Eu estou chutando. Então, o Sérgio não tem o menor controle de quem usa aquela liquidez da tip dele. Certo? Porque pode ser qualquer pessoa. Eu chamo de vazamento de liquidez do seu grupo VIP. E isso é muito agravado porque tem uma casa de apostas que é muito famosa. Que ela funciona como farol de odds para quase todas as casas de apostas do mundo. Tá? É... É a Pínaco. É a Pínaco. Então, se a minha aposta de 5 mil reais foi na Pínaco, ferrou para todo mundo. Porque todas as casas vão baixar as odds mesmo que não tenham tido apostas nela. Entendeu? Então, você fica no mato sem cachorro. Por quê? A depender dos seus clientes, eles podem derrubar, de fato, as odds do mercado mundial. Por quê? Porque só precisa apostar em uma casa. Porque a liquidez é baixa. Esse é o grande problema de um serviço. A grande questão de serviço é isso. Geralmente, quem tem muita estrutura consegue ficar acompanhando 24 horas os grupos e pega as odds primeiro. E quem é cliente normal, quem é cliente individual, só se lasca. E o seu serviço, de forma geral, fica mal falado. Por quê? Porque a maioria não consegue acompanhar a odd. Recentemente, um cara muito querido, um cliente querido, mandou um print da conta dele da Pínaco, assim, tipo, ó, te sigo fielmente. Eu estava, no mesmo período que ele pegou, eu estava mais 22 unidades. Ele estava menos 5. Eu sei que ele deixou de fazer algumas, mas mesmo assim é muito discrepante isso daqui. E eu sei que é porque ele não estava lá, não estava conseguindo pegar nos primeiros 10, 15 minutos, né? Então, é muito complexo. Está muito complexo você ter um grupo VIP nessa pegada, sem, se você não se preocupar com o seu cliente, tudo bem. Quem quiser que pague. Mas, com a diferença disso para o broker, que o broker, você tem um controle de onde esse dinheiro está entrando. Esse dinheiro vai entrar nas contas que você administra. Porque só você tem acesso àquela aposta. Então, você tem o domínio da liquidez da sua aposta. No grupo VIP você não tem. Essa é a grande questão também, entendeu? Então, aí, quem é que forra em grupo VIP? Quem consegue vender 100, quem tem clientes, 500 clientes, 600 clientes, que está no hype assim e consegue renovar o tempo todo. Mas quem é pequeno e quem, enfim, tem muita dificuldade. Esse é um tema difícil, complexo. É um tema que, de certa forma, é um tema que, digamos assim, quebra alguns paradigmas. Mas eu acho que é uma tendência muito grande, MV, Sérgio e todos que estão nos assistindo, para quem faz um trabalho sério. Que pena que sugere esse nome, né? Mas quem faz um trabalho sério e tem dificuldades de manter um grupo VIP por causa dessa questão de liquidez, né? Tenho certeza que o Sérgio já passa por isso, já. E eu acho que é uma saída que pode ser muito viável, inclusive economicamente falando. Porque você não recebe mais a mensalidade. Você recebe a porcentagem do que você gera.